Salve, salve, alunotensista! Bem com vocês, vou passar aqui algumas dicas sobre escada de emergência pra você. Muitos condomínios, quando eu visito, eu vejo essas marcas de água aqui na escada e você não pode molhar esse componente, porque as escadas não são impreabilizadas. Então, se você lava a escadaria de emergência do seu prédio, para com essa situação e começa a simplesmente limpar com um pane úmido, porque a água vai entrar, vai percolar e vai danificar a sua estrutura, o seu concreto, as suas armações metálicas que tem aqui dentro. Então, escada de emergência não se lava, você não pode jogar água numa escada de emergência. Outra coisa que você precisa ficar atento é com relação às demarcações de solo. Essa aqui tá corretinha. Você tem os dois pontos no degrau, uma fita fotoluminescente. Se acabar a energia, ela vai ficar brilhando. Outra coisa que tá correta aqui é a demarcação em braile no começo e no final das escadas. Isso é normatizado. Você precisa ter esse braile com a identificação do andar, bem como a identificação fotoluminescente do piso. Outro ponto de atenção que você precisa ter com as suas escadas é que ela não pode ter interrupções. O corrimão precisa ser contínuo, como nesse caso aqui. Então, o corrimão não tem interrupção nenhuma. Em todas as voltas, ele vai ter a continuidade. Se você tem uma escada que tem interrupções, você precisa readequar ela, porque ela tá fora de norma. Anotensista, então vamos recapitular como devem ser as escadas de emergência. Primeiro, o corrimão não pode ter interrupção, ele precisa ser contínuo e ele deve ter o braile no começo e no final do corrimão. O piso, você precisa da identificação tátil no piso de atenção para as pessoas que têm deficiência visual poder conseguir saber exatamente que naquele ponto a escada começa a descer. Nas áreas de resgate PCD, você precisa ter um intercomunicador, um interfone, um telefone, alguma maneira da pessoa que está ali naquele ambiente para poder conseguir solicitar o resgate. E aquele ambiente você não pode lavar, você não pode jogar água nas escadas. A limpeza precisa ser feita com pano úmido. Você vai varrer e passar pano úmido. Você não pode jogar água ali, porque senão a água vai percolar, vai entrar e vai danificar a sua estrutura de metal. Beleza? Entendido? Quais são os pontos que você precisa ter? Quais são os itens que compõem uma escada de emergência? É isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha sido enriquecedor. Se você não está inscrito no meu canal, já se inscreve. Clica no sininho para ser avisado toda vez que você é vídeo novo. Curte, comente, compartilhe. Manda essa mensagem com a maior dúvida de pessoas possível. Forte abraço. Até a próxima aí. Forte.